Salve, salve rapaziada que acompanha o canal Papo de Goleiro, hoje estamos aqui para fazer um treino de tiro de meta, é ou não é, Gu? Vamos. Show de bola, é o seguinte, vocês já viram que teve um vídeo que nós fizemos ensinando como bater o tiro de meta, se você tiver dúvida de como fazer a batida, acessa o link que nós vamos deixar na descrição aqui, e aí você tira as dúvidas lá de como fazer o tiro de meta. Hoje nós vamos apenas mostrar um treinamento, claro que você vai conseguir olhar o tipo de batida, como bater na bola, enfim, fique ligado em qualquer dúvida, depois mande mensagem que a gente vai responder tudo, vambora, Gu? Vambora. 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 Tchau, gente. Se inscreva no canal. É isso aí, rapaziada. Vocês viram, né? Partidinha de tiro de meta. A ideia é mostrar pra vocês que a gente tem que treinar o tiro de meta também. E a gente fez o quê? A gente fez uma bola cruzada. Você nunca manda uma bola no tiro de meta no meio do campo. Não faça isso. Procura sempre olhar as pontas, as laterais. Procure os seus laterais, os seus atacantes que estão abrindo. Essa é a ideia. Procure os seus laterais. Procure os seus laterais. Caramba! Tá com mais tempo de bola que eu! A câmera tá protegida, velho! O vento tá jogando contra vocês! Show de bola rapaziada, vocês viram aí, fizemos o nosso treininho de tiro de meta gostoso pra caramba, o vento tá atrapalhando muito, né Goco? Tá atrapalhando, esse vento aí hoje é muito forte aqui em lugar muito aberto e por isso atrapalhou um pouquinho, mas foi gostoso, deu pra treinar, o importante é treinar, né? É não ficar parado. Tiro de meta, muito mais do que força, é o jeito que você bate. Como eu falei no início desse vídeo, se você tiver dúvida de como fazer a batida correta, acessa o link que a gente deixou aqui na descrição que você vai entender melhor. E a repetição também, né Fui? Repetição, exatamente, você repete e repete, é o que o Tele Santana falava, não existe nada melhor do que repetição. Aproveitando, Gu, quem é o seu grande ídolo aí em quesito de batida de bola? Rogério Senna. Rogério Senna. Rogério Senna tinha não só a quebrada, como tinha também um tiro de meta perfeito, né? De meta perfeito. Legal. É isso gente, se vocês tiverem alguma dúvida, mande mensagens pra gente, deixe sua mensagem aqui embaixo e não esqueçam, né, acessem as nossas redes sociais e fique ligado que semana que vem tem mais Papo de Goleiro.